Nesse vídeo nós faremos um anúncio por conversão. Até agora todos os nossos anúncios foram de alcance ou falamos sobre envolvimento com vídeos. A diferença dos anúncios de conversão é que eles usam o pixel do Facebook para trabalhar informações que vão definir a otimização do anúncio. Como se dá isso? Vamos ver aqui. Vamos criar uma nova campanha. Primeira campanha de conversão. O objetivo da campanha é, obviamente, conversões. Gere cadastros a partir de seu anúncio. Ele dá uma opção de fazer um por geração de cadastros, mas não é o que queremos. Nós queremos o de conversões efetivamente. Conversão 1. Conversão 1. Nós não vamos criar um anúncio até o fim. Nós vamos trabalhar apenas a parte do que muda, do objetivo da campanha. E ele salvou o rascunho. E agora nós vamos editar e fazer a alteração. Caímos naquela tela que nós já conhecíamos, certo? Ele tem um aviso aqui porque, obviamente, não tem link, não tem anúncio, etc. Você precisa estar com tudo pronto para poder, então, aqui publicar. Mas o que me interessa é o conversões. E o que nós temos aqui é que uma campanha de conversões para cada grupo de anúncios, nós temos que vincular a algum evento, alguma situação que seja a conversão em si. Então, eu tenho uma campanha de conversões, eu entrei no grupo de anúncios e aqui ele me dá o que? Ele já veio com um evento, mas eu vou tirar, eu vou criar um evento do zero para vermos o que significa isso. Observe, aqui embaixo tem todos os eventos, alguns em vermelho que não foram ativados ainda, alguns em verdes que já foram ativados. Mas, o que interessa é que aqui ele tem definir uma nova conversão personalizada. Nós vamos criar, caso já não exista, uma conversão personalizada, que vai ser utilizada para otimizar o nosso grupo de anúncios. Pode ser, primeiro eu posso escolher o pixel, certo? Um pixel criado qualquer. E eu posso utilizar um evento, que pode ser o tráfego da URL, ou algum evento padrão que eu tenha previamente criado. Mas, mesmo se eu usar apenas o tráfego da URL, dependendo das minhas URLs, eu já posso, talvez, ter pleno controle do que eu quero. Eu posso, por exemplo, digamos que no meu site existe uma página que é chamada quando eu inicio um cadastro. Eu posso, contém, e digamos que ela seja, por exemplo, no meu caso, alfamidia.com.br barra início cadastro. Se a URL contém início cadastro, esta conversão personalizada vai ser acionada. Se eu tenho uma que acontece depois da venda, ok, parabéns pela sua venda. E a página para isso se chama alfamidia.com.br barra venda concluída. Eu posso colocar aqui, venda concluída. Então, no alfamidia.com.br barra venda concluída, eu só entro se eu acabei de efetivar uma compra. Logo, ele sabe que é isso e ele vai acionar essa conversão personalizada quando eu entrar nesta página que tem a venda concluída. Ou, eu posso criar em função daqueles eventos que nós já vimos quando estávamos trabalhando com o Pixel. E aqueles eventos, inclusive, tem valores associados. Logo, eu posso dizer, olha, aqui eu tenho uma situação em que acionou por um evento que vale 10 reais, ou um evento que vale 100 reais. E ele pode avaliar isso e usar isso nos seus aspectos de otimização. Então, uma vez criado, dado um nome, etc, eu posso selecionar uma categoria, posso, ah, vincular aqui o valor. E eu digo, este evento tem um valor de 10, de 100, etc. O que que acontece? Vou colocar aqui, teste, para não atrapalhar a estrutura que já existe. Sua conversão personalizada foi criada com sucesso. Significa que agora, isso é importante, ele criou, mas ele não automaticamente colocou aqui. Então, você tem que localizar ela. Ela é a primeira das vermelhas, das que não teve ainda nenhuma ação ativada. Essa aqui, como é uma situação falsa, nunca vai ser ativada. Mas, eu posso selecionar aqui, ok. Aqui, eu estou dizendo que o meu anúncio vai gerar um vínculo de conversão quando aquela conversão personalizada, ou seja, nesse caso, quando aquele site for acessado. Claro, você tem que ter certeza que seu pixel está correto, que está tudo bem, e você deve ter que confirmar se, efetivamente, você entra lá e confere se, alguns minutos depois, esse aqui ficou verde, ou seja, a conversão foi acionada. Se não, você corre o risco de criar toda uma campanha, começar a gastar dinheiro, e depois descobrir que, por algum erro, alguma falha técnica, por algum detalhe no pixel, o seu pixel não está acionando quando deveria. Então, teste antes, faça pelo menos um acesso àquela página, ou àquele evento que gera a ação, confirme que está tudo ok, e aí sim, termine. E o resto, não muda muito, quer dizer, você vai criar um anúncio, etc, etc, a grande questão é que ele vai otimizar em função da conversão. Isso tem algumas implicações que são o quê? Vamos ver aqui. Uma implicação é o seguinte. Primeiro, que quando você entra num grupo de anúncios, você tem resultados. Estes resultados, vamos colocar aqui, nesse anúncio de teste. Eu tenho aqui, por exemplo, um início de checkout, que ele mostra aqui, que acionou para esse anúncio, nesse dia, acionou a conversão. E, inclusive, entrando aqui, ele mostra todas as conversões que foram acionadas. Então, talvez eu tenha um início de checkout e um finalização de compra. Eu estou otimizando pelo início de checkout. Ele vai otimizar o anúncio, de tal forma a gerar o máximo de início de checkout possível. Mas eu posso vir aqui e ver. Gerei 10 início de checkout, mas gerei 5 finalizações de compra. E aqui, vocês observam também que ele tem algo novo para nós, que é esse ativo aprendizagem. Aqui ele já explica exatamente o que ele está fazendo. Ele está coletando o volume de conversões. E ele diz que, idealmente, ele gostaria de ter 50 conversões realizadas, num determinado prazo de 7 dias. Porque, com isso, ele consegue ter um volume suficiente para otimizar melhor o anúncio e estabilizar o anúncio. Ok. Eu estou tendo 100 conversões em 7 dias. Ou seja, eu estou tendo 100 conversões em 7 dias. Eu pego o perfil dessas 100 conversões. Isso significa que, na próxima semana, eu vou colocar meus anúncios para pessoas, não só do público que você me passou, mas dentro do público que você me passou, para pessoas que têm um perfil mais próximo daqueles que geraram conversões. Porque estes têm uma tendência a gerar mais conversões do que o público como um todo. Então, ele consegue melhorar o anúncio, porque ele tenta otimizar o anúncio conforme suas conversões. E ele passa um alerta aqui, que se forem muito poucas conversões, ele não tem dados suficientes para fazer uma boa otimização do anúncio. Então, este é o processo de criar anúncio com conversões.